Tá pegando fogo, bicho! Oh, we got you, LeBioSong! Oh, we got you, LeBioSong! O que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai focar nessas paradinhas hoje. Que é essencial pra gente, mano. Eu vou equipar isso daqui só pra dar uma iludida, né? Porque tá ligado que isso aqui não faz diferença pra nós, né? Vocês viram aí? Tanto que os bichos são fortes. Ah, pisa, vou aumentar um pouquinho mais. Vida tem que aumentar mais um coadinho. Oxigênio, vou aumentar um pouquinho. E eu acho que a gente tá bonitinho. Tem que... Ai, vai lagar o server. Ai, ai, ai. Dá até medo de se abrir esses bagulho, galera. Esse negócio aqui de lagar o server num nível... Absurdo! Você quer que eu botei? Beleza. O deck já colocou até que eu botei ali. A gente não vai ter tanto trabalho pra... Ih, pera aí, mas pera aí. Sedativa. Estimulante. É. Estimulante do Narcórdia. A gente vai ter que fazer a mesa de alquimia, galera. Hoje a gente vai ter que dar uma freada no nosso Stame. Ahn... Vamos ter que dar uma freada no nosso Stame, galera. Cinco metal. Na real, eu tinha que fazer uma picareta, um bagulho. Eu tinha uma picareta mega bolada, perdi, cara. Maldito seja o que me matou. O pior é que não foi bicho, galera. Esse é o grande pior. Entendeu? Vamos lá. Ah, galera. É o seguinte. Deixe já, já quero pedir o seu like. Porque nossa série aqui tá insana, velho. Nossa série tá insana. Vem cá. Pegue a picaretinha aqui. Vamos precisar farmar metal pra caraca. Deu um lagzinho monstro aqui. Deixa eu ver aqui como é que estamos aqui. Por quê? Deixe já senti aqui, velho. Certo era pro Kentro. Ahn... Vamo lá. Spark tem bastante, mas isso aqui não é nada. O Kentro dele será que farma agora? Ah, o Kentro deve farmar, galera. WTF? Por que que a gente vai farmar aqui? Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Obrigado, cara. Ele não vai nem perceber. Nossa, olha essa série de Apex. Sexy. Deixa eu ver se ele me empresta. Ele deu pra mim. Ele deixou pegar. Ahn... Tem mais alguma coisa aqui que eu vi? A calça? Não, é só isso mesmo. Ahn... Vamos ficar sem... Capacete. Falta capacete, galera. Tem tame helper, mas eu não vou pegar. Ahn... O que eu quero é fazer sedativo. A única coisa que eu quero com o Kentro dele é ver se ele farma frutinha. Mano, que visão é essa? Eu acho que é porque o Kentro não é andável, galera. Ahnão. Ei! Você não farma fruta não, fiote? Ahn... Você me iludiu nesse nível tão hard? Caraca... Você é um baita de um... Inútil, cara. Apesar de ter pegado itens com você... Eu não gostei de você. Temos que fazer bastante sedativo, então... Já vamos entupir o bolso de pedra. Entupir o bolso de pedra. Chimlook. Pararapurara... Pararapurara... Pararapur... Pararapur... Ele! Não precisa de tanto, tipo, não. Acho que os 10 sedativos devem tomar um bichinho comun. 10 sedativos é até demais ir pra... É só pra gente tomar um daqueles spinos. Acho que tem aquele spinos lvl 800. Eu tentei dar uma puxada nele. Mas aí a miséria do bicho ficou no meio da água, galera. Que eu acho que complicou minha situação, foi mais. Ah, vem cá O que é isso? Mulher, faz aí Ah Estimulante Narcótico Tudo apreendido If we don't stop Nossa senhora, não tem nada A gente precisaria De um industrial grinder, galera A gente tem que focar nas coisinhas aqui depois, hein Urgentemente urgente Carne podre, deve ter pra caralho Dentro do meu rabo, porque eu tô ligado Sabia? 54 Beleza, deixa eu fazer nele É por isso que a gente precisa da mesa de alquimia urgente Ah S plus Raid, metal, engote, stone e wood Ele é Vamos colocar você aqui Ah Chemistry bank Vai faltar coisa pra caralho Que eu tô ligado Spark, polímero, metal, engote e eletrônico O mais difícil vai ser o eletrônico Mas não vai dar pra gente fazer pra hoje não, galera Vamos ver Se a gente consegue fazer O que a gente consegue fazer, na verdade, né Ah, eu vou ter que pegar esse bagulho do 10 Não vai ter jeito, galera Porque aquilo ali vai tempo, mano Caraca, vou pegar Vou pegar Vou pegar 4 desses Depois a gente devolve O espino vai dar O poder da devolução pra gente Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa com a gente Acho que não, né A gente pode ir Deixa eu fazer nos narcóticos ali Só deixa eu entender porque que ele não mandou fazer tudo Antes da gente partir Ah, deixa eu sim É porque de certo tem pouco mesmo Por que que você tá teleportando hoje, cara? Ah, a gente tinha que tomar um A gente tinha que tomar um Um trike ou um bronto, né, galera Também Não podemos esquecer Na verdade A gente pode pegar um alfa, né Algum alfa desses bichão aí Eu tô andando aqui na ilha Pra ver se não tem nenhum alfa aqui Geralmente sempre tem alguma miserinha de algum bicho Mas o que eu quero mesmo Vocês sabem qual que é Olha o Ah, eu tô sem super spyglass Voltar lá pra base Sem super spyglass Eu nem saí da base Ah, na verdade também Já que eu tô aqui em cima Preciso pegar metal Quanto de peso você tem? Bem pouco Porque já tá quase pesado Ah, não Vou fazer spyglass e já tem Caraca A gente tá com metal no bolso? Tá faltando cristal e... Ah, cristal e cimento Cimento a gente não vai ter, não Metal a gente vai brilhar demais, galera Vamos pegar tudo isso daqui Caraca Pedrinha aqui é da boa Alê Pegar mais essa e a gente desce Nosso rápido ele vai sumir Se ele fizer a mesma coisa que a gente fez Olha lá onde ele vai parar Sabia Ele é muito rápido A hora que ele pular da água Vocês vão ver pra onde que ele vai Ó Vou mostrar pra vocês o que que eu peguei Isso Ah, não é aqui não É aqui Beleza É aqui mesmo Temos que craftar Fazer 15 de cada Ah, deu pra fazer mais? Então vamos fazer mais Beleza Deixa eu fazer isso daí Isso aí vai dar um monte pra gente Ah, deixa eu pegar o cimento Pra gente fazer o nosso bagulho Né, mano Cristal Beleza Já recuperamos basicamente o que a gente tinha O problema do nosso bichinho ali mesmo É que ele só dopa, né, mano A gente tá cheio de pedra Posso dropar essas pedras Beleza Vambora 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 Vamos lá pra aquela ilha maldita Aquela ilha maldita Vocês estão ligados Qual que é a ilha maldita Eu vou ir pra aqui Parece ser um pouquinho mais rápido Se a gente conseguir pular pra elas Vamos, 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 vamos Porque a viagem é longa E o tempo é curto, rapá Na real Nem sei se compensa a gente dar Se a volta na toda não Melhor a gente ir pra lá mesmo Esse megalodon aqui Deixa eu ver se eu consigo matar ele Antes de pegar qualquer coisa Nossa, tem um toque Tem um pós no megalodon ali O megalodon não tomou torpor, galera Derrubamos Derrubamos o Toxic Tava no meio da treta Rapaz, você sumonou uns megalodon Pra me bater aqui mesmo Por que que o meu torpor Por que que o meu torpor tá subindo tanto O que que você fez Só me segue aí Vou te matar ali na ilha Olha o meu torpor, galera Que absurdo Que absurdo Aquele ali é tudo Toxic Manta Será que ele sumona isso tudo? Então vem então Vou te matar sim Vou matar ele sim, véi Matei Olha, temos que matar Todos esses bichos chatos agora Pra gente poder pegar o loot Caraca, não para de vir bicho não? Deixa eu poder pegar o loot ali Muito obrigado pra quem deixar Acabou? Posso ir? Tô em paz? Tô em paz Tô em paz Não tinha nada Só esse bagulho de alfa e megalodon Provavelmente deve ser útil Pra alguma coisa mais pra frente Galera, é o seguinte Eu vou dar um pause Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco E já volto Galera, temos aqui Um Apex Sabertufo Galera Não era o que a gente queria Mas as nossas opções estão poucas A ilha tá bem lotada Dos griffins Tem dois griffins celestiais Rodando a ilha aqui Não está muito seguro A gente andar nela Eu vou ver se eu consigo puxar Esse Sabertufo pra água Pra gente tentar dopar ele Na verdade Acho que a gente consegue Tancar ele Ó, tem muito griffin aqui Galera Tá perigoso pra caraca ele E o Sabertufo Não quer pra caraca Por isso que eu queria puxar ele pra água Beleza Tem um Dilo ali também Seguinte Eu vou Ter que derrubar o Dilo Eu não sei se a gente bateu mais no Sabertufo Pelo que eu vi A gente não bateu Levo 1080 o Sabertufo Galera Tomara que esse Time Helper Funcione Legal com o Sabertufo Eu cheguei No tempo que eu cheguei aqui Eu já ganhei Nossa Não usamos a efetividade Galera GG Olha o que tem em cima da gente Mano Os agentados Vai quebrar os esquemas Mano Eu vou ficar dentro da água Que eu não posso perder O nosso Raptor Nosso Raptor É a nossa ferramenta mais importante aqui Vai tomar galera Vai tomar Vai, 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 vai Tamou Vambora, 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 vambora Tá bom Nossa, olha essa neblina Não é o bichão que a gente queria Mano Mas é talvez até mais Muito mais forte, né É um apex, galera Olha essa neblina, cara Que loucura Nunca tinha visto essa neblina Essa luz branca Isso aqui não é neblina não Esse negócio doido aqui Beleza Caraca Conseguimos um apex Leva 1.080 Tem um dilo derrubado lá também Que depois a gente pode ir lá buscar ele Tem algum alfa aqui Que eu tô vendo Eu perdi o nosso espino, galera Eu não consegui achar o nosso espino Eu levo 800 que eu queria pegar Eu não consegui achar ele Ei Ó, para de graça aí Começou a abertura Essa música que eu tô tocando A gente vai precisar fazer a cela pra ele Eu vou dar um pause aqui Até a gente chegar lá na base Eu acho Porque a viagem é longa Deixa eu ver aqui Eu só vou subir e ver o que precisa pra gente fazer a cela Calma aí Apex Saber Ah, é baratinho, galera Só chegar lá e fazer Eu vou Ao invés de mandar seguir Eu tô dando bobeira Flint Fiber Tetch Olha que bicho lindo, cara Esse aqui já vai dar muita cidadinha pra gente Olha que bicho lindo Tá louco Pick up Beleza 121 mil de vidro 4 mil de mili Vambora Só pra gente ir pra casa Fazer uma selinha pra você E já volto, galera Estamos chegando Portão, você tá fechando sozinho aí, cara Me respeita Deixa eu ver se ele fechou Ah, agora fechou Agora tá certo Vai lá Nosso Sabertuff Ah, mesa do Aqui, essa daqui Saber Ah, raid Fiber Sabertuff Ainda faltando raid Que absurdo Vem cá Será que você tem raid aí? 23 mil raid Beleza Beleza Sand Armor Caraca, é muito roubado essa cela desses bichos Ele é Tá aqui Vamos ver o que ele escala de HP 121 mil foi para 153 mil e 4 mil e 71 Deu um para 4478 Olha que bicho lindo, cara Eu vou sair com ele Só pra dar uma porrada no bicho aqui Pra gente Não deslogar com curiosidade Bem Já tá arrancando 10k Antes de começar o negócio, galera Olha a speed da criança O bicho tá teleportando Sem a gente upar speed nele Meu Deus Seguinte, galera Deixa nos comentários o nome Pra essa fera aqui, ó Se me insane Dá um total E é isso aí Deixa o seu like Porque o nosso vídeo vai ficando por aqui Se você não for inscrito Se inscreve aí, galerinha Valeu, falou E é nóis Deixa o nome aí nos comentários Valeu